De vez em quando a gente vê aí alguns, muitos, né, jornalistas do Eixo Rio-São Paulo que dizem que 87 é do Flamengo. Por quê? Porque eles são lá do Eixo Rio-São Paulo, né? Eles necessitam deste público, né? Eles necessitam passar o pano nas coisinhas que os times lá do Eixo Rio-São Paulo fazem para não perderem inscritos, não perderem seguidores, não perderem, digamos, o engajamento que eles têm lá no Eixo Rio-São Paulo, né? Mas 87 é do esporte. Inclusive, existem jornalistas como, por exemplo, Juca Kifuri, que talvez seja o principal jornalista lá do Eixo, que bate o pé e diz que 87 é do Flamengo. Mas ele sabe que 87 é do esporte. Dá uma olhada. Essa discussão não vai acabar nunca. Principalmente porque os anos vão se passando, quem foi testemunha do Campeonato Brasileiro de 87 vai ficando velho ou morrendo, as novas gerações se fiam no que está escrito. E não há dúvida, legalmente, o Esporte Clube do Recife é o Campeão Brasileiro de 87. Legitimamente, no entanto, quem viveu 87 está cansado de saber. O Campeão Brasileiro de 87. E, portanto, seis vezes Campeão Brasileiro é o Clube de Regatas do Flamengo. Pessoal, está aí a prova. O próprio Juca Kifuri, que é dos jornalistas, eu acho que dos jornalistas do Eixo, é o pior deles, que é anti-87 do esporte. Ele acabou de dizer que legalmente, vou repetir, legalmente, 87 é do Esporte Clube do Recife. Juca Kifuri falou, galera. Claro, depois ele inventa aí uma palavrinha bonita, inventa uma desculpa para poder dizer que 87 é do Flamengo. totalmente sem cabimento, né? Mas vejam, o próprio Juca Kifuri falou que 87 é do Esporte. Se é legalmente, pessoal, é porque a gente ou ganhou em campo, ou ganhamos nos tribunais por alguma disputa. Não ganhamos em campo porque não teve jogo. Essa é a pura verdade. Apesar de que eu reconheço que, possivelmente, o grande favorito naquele jogo seria o Flamengo, tá? Tinha um time muito melhor, mais estrela, mas futebol jogado, a gente nunca sabe. Pode jogar aí Esporte e Ibis, e o Ibis ganhar do Esporte, né? Claro, eu não estou comparando o Esporte com o Ibis, e o Esporte com o Flamengo, tá? Nada disso. É só um exemplo. Exemplo de que o mais fraco pode ganhar do mais forte. E naquela época, sim, o time do Flamengo era um time mais forte que o do Esporte. Só que o Flamengo não quis disputar o título, e essa história vocês sabem, né? Agora, ouçam na voz de Milton Neves, que deles, deles aí, do pessoal do Sudeste, é um dos mais conscientes, e sempre bateu o pé, de que 87 é do Esporte Clube do Recife. Ouve aí o que falou Milton Neves. Muito bom dia, Brasil, pra Carla Bigato, pro André Coutinho, pela IPEP, e pro forasteiro Eduardo Barão, lá no meu Rio de Janeiro, a terra do meu querido e amado Flamengo, a minha querida e amada Cinelândia, adoro a Cinelândia. Onde é que fica a Cinelândia mesmo, Barão? Pô, você não sabe, Milton, centro do Rio de Janeiro, lugar maravilhoso, hoje a campanha prossegue aqui, Semana da Saúde e cara do Boixá. Ô, Milton, o pessoal aqui do Flamengo, principalmente, tá muito feliz com você, viu Milton? Não, e tem que ficar feliz comigo mesmo, porque é o seguinte, nós temos muitas leis boas no Brasil, como a lei Maria da Penha, entendeu? Mas tem que arrumar, alô Bolsonaro, faça uma lei aí, alô políticos, faça uma lei severino do Nordeste, pra parar com essa perseguição vergonhosa com o Norte e Nordeste, esse negócio de 87 aí, que a vaselina, bom, eu ia falar outra coisa, da CBF, essa vaselinística CBF, falou, ó, o seguinte, ó, oficialmente, 87 é do esporte do Recife, o brasileiro, mas na questão de opinião, o campeão é o Flamengo, vai pro inferno, CBF, que vergonha, o próprio STF decidiu que 87 é só do esporte do Recife, agora na Câmara Federal, inauguraram lá até um comitê do Flamengo, dentro da Câmara Federal, que vergonha, que puxa-saquismo é esse, o Flamengo não é grande, é imenso, é maravilhoso, é um time europeu hoje, pode disputar campeonato inglês, espanhol e ganhar, mas pra que puxar o saco do Flamengo desse jeito? Em prejuízo do Esporte Clube do Recife, o STF decidiu que o campeão é o esporte, por que que os mais jovens aí, puxa-sacos da imprensa também, não sabem, ou não querem falar? Por que que o seu Flamengo não é o campeão de 87? Porque foi metido, foi soberbo, foi arrogante, não quis jogar com o esporte, conforme a CBF mandou, era um jogo da Elida do Retiro, outro jogo do Maracanã, e o time do Zico ia ganhar, faça os dois jogos, mas não, não vamos nos misturar com os pequenos, não quiseram jogar, deram cano no esporte, na ética e no campeonato brasileiro, e agora querem no tapetão o título, vão pro inferno, se o STF decidiu, acabou, então aquela lei do Lewandowski lá, que arrumaram pra ajudar a Dilma, não vale também, essa lei que arrumaram aí também, recentemente pra sortar o Lula, também não vale, vão pro inferno, 87 é só do esporte, e parem de encher o saco. Bom, eu humildemente discordo do Milton Neves, claro, tem muito mais de bom que você, 87 eu não tinha nem nascido. A Copa União, era o título que foi do Flamengo, todo mundo, aquele campeonato brasileiro, era do Flamengo, foi um campeonato maravilhoso, aquela divisão, que deu cruzamento, e o Flamengo arrogante, tá na Bíblia, o Salomão falou, a soberba é o princípio da ruína. E aí, Eurico Miranda, acabou assinando ali, no Clube dos Treze, junto com a CBF, querendo fazer esse cruzamento final, que o Flamengo, na hora H, decidiu não disputar, e aí teve esse um brolho aí. O Flamengo não apareceu no Maracanã e na Ilha do Retiro, perdeu, vamos parar com essa frescura, e depois falou que não tem perseguição aos nordestinos, tem sim, como tem tanto racismo no Brasil, 87 é do esporte, e parem de encher o saco, o Flamengo, campeão brasileiro de 87, porra nenhuma, bom dia Barão. Falou Milton. É isso aí galera, Juca Kifuri falou, no começo do vídeo, que 87 era do esporte, depois ele vim, tem aí uma desculpinha, mas ele disse, legalmente é do esporte, e depois de tudo isso aí, que o Milton Neves falou, não precisa dizer mais nada, né? Guarda este vídeo aqui, guarda este vídeo, e mostra, a um amigo seu, flamenguista, vascaíno, sei lá, tricolor lá do Fluminense, São Paulo, qualquer um lá do eixo Rio-São Paulo, que diga, que 87 não é do esporte, mostra para um amigo seu aí, torcedor Santa Cruz, torcedor do Bahia, do Fortaleza, Ceará, mostra para quem você quiser, mostra para quem você quiser, porque a verdade é, 87 é do esporte, e esta taça, está na Ilha do Retiro, quem jogou a Libertadores de 88, foi o Esporte Clu do Recife, portanto, contra fatos, não existe argumento, tchau galera, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.